Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre a situação da Ucrânia, da invasão russa da Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos aos comentários logo depois da vinheta. Segundo a agência TASS, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele disse que o Putin falou por telefone com o Alexander Lukashenko, o presidente da Belarus, que lhe assegurou que está tudo pronto para criar todas as condições para receber as delegações russas e ucranianas e garantir a segurança de ambas na realização de negociações de paz. De acordo com o porta-voz Peskov, o Putin tinha ordenado uma interrupção no avanço das tropas na Ucrânia devido à possibilidade de abertura de negociações. Mas como isso não se confirmou, as tropas retomaram o avanço. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia tinham levantado a possibilidade de negociações de paz. O Lukashenko ofereceu o Minsk como uma possível sede para essas discussões. Mas por enquanto isso não deu em nada. Na quinta-feira passada, o Ministério da Defesa da Rússia já tinha informado que as tropas russas não estavam realizando ataques contra cidades ucranianas. Eles enfatizaram que apenas a infraestrutura militar ucraniana estava sendo destruída por armas de precisão. Ainda hoje, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que as tropas russas não estão atingindo, ele reforçou e mais uma vez repetiu que as tropas russas não estão atingindo cidades da Ucrânia. E que estão fazendo de tudo para evitar baixas civis. Segundo o Ministério Russo, os próprios ucranianos atacaram áreas residenciais, atacaram tropas russas que estariam próximas de áreas residenciais, é o que eu entendo disso, na cidade de Starobelsk com foguetes grade. E isso teria causado baixas civis. Ainda de acordo com a Rússia, eles têm dados confiáveis que comprovariam que os ucranianos estão planejando esse tipo de ataque como forma de criar uma imagem negativa de que a Rússia estaria atacando cidades. No entanto, houve um relato, por exemplo, entre tantos, de um prédio residencial em Kiev que teria sido atingido por foguetes, por mísseis. Teria sido atingido por mísseis russos. O Ministério da Defesa russo disse que isso é falso e que esse prédio teria sido atingido por um míssil de defesa aérea Buk-M1. Segundo o Ministério russo, o míssil provavelmente falhou devido à falta de manutenção. É muito difícil dizer aqui agora realmente o que está acontecendo. Isso é só mais um exemplo do que acontece numa guerra. Informações e mentiras circulam à torte e a direito, de parte a parte, e é muito difícil a gente saber no que acreditar. Tem que ter muito cuidado com as informações que a gente vê. De acordo com a agência Reuters, as forças russas atacaram cidades ucranianas com artilharia e mísseis de cruzeiro. Continuam esse ataque nesse sábado, é o terceiro dia já. O presidente Volodymyr Zelensky segue firme dizendo que Kiev está em mãos ucranianas e exortando o povo a lutar. Há informações aí de que eles estariam distribuindo fuzis e armas para os civis de Kiev. E o ministro Shoigo, da Rússia, o ministro da defesa russo, o Sergei Shoigo, ele diz que isso é muito perigoso nesse estágio em que se encontra a situação, porque isso pode causar uma carnificina, um morticínio. Você imagina aí milhares de civis armados, mas sem nenhum treinamento, sem nenhuma coordenação, sem nada. Isso tem potencial para ser uma carnificina. Enfim, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que é o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, ele disse que as operações militares vão prosseguir até que a Rússia atinja os objetivos a que se propõe. Seja lá quais forem eles. De acordo com a Reuters também, depois de uma noite de pesados ataques aéreos, havia sinais de pânico em Kiev. O prefeito de Kiev disse que o sistema de metrô já parou de funcionar e ele está servindo apenas como abrigo. Ele falou que o toque de recolher na cidade vai das 5 da tarde às 8 da manhã. E ele disse que não há grande presença militar russa na cidade, mas que existe ação de grupos de sabotagem. Outras fontes dizem que há combates entre forças russas e ucranianas em Kiev. De acordo com a agência Reuters, a inteligência da Grã-Bretanha disse que a maior parte das forças russas está hoje a 30 quilômetros do centro de Kiev. Ontem havia informações de que as forças, ou o grosso das forças, estaria a 9 quilômetros. Então, é o que eu falei anteriormente. Tem muita informação desencontrada e é difícil saber no que acreditar. Os britânicos também teriam dito que a Rússia ainda não conseguiu o controle total do espaço aéreo da Ucrânia. Fontes de inteligência do Ocidente, da Grã-Bretanha e Estados Unidos, dizem que as forças russas encontraram uma resistência mais forte do que esperavam. O Ministério da Defesa russo disse que as forças russas capturaram a cidade de Melitopol, uma cidade com cerca de 150 mil habitantes, no sudeste da Ucrânia. A Ucrânia disse que mais de mil soldados russos foram mortos. A Rússia não divulgou o número de vítimas e não confirmou a informação ucraniana. De acordo com a agência russa Interfax, citando dados do Ministério da Saúde da Ucrânia, pelo menos 198 ucranianos, incluindo três crianças, foram mortos até aqui. E 1.115 pessoas ficaram feridas desde que começou a invasão. Não ficou claro se esse número inclui militares ou se é apenas civis, enfim, não está claro. O Ministério do Interior polonês disse que cerca de 100 mil ucranianos já cruzaram a fronteira da Ucrânia com a Polônia, desde que começou a invasão na quinta-feira. Há notícias também de ucranianos cruzando as fronteiras com a Hungria, Romênia e Eslováquia. De acordo com a Sputnik, a Reuters e a France Press, a Embaixada da Rússia na França confirmou que deteve um navio de carga russo no Canal da Mancha. A declaração da Embaixada foi feita depois que eles receberam um telefonema urgente do capitão do navio. Ele relatou a interceptação pelas autoridades francesas. De acordo com a Reuters, a interceptação foi feita pela polícia marítima francesa. O navio tem bandeira russa e se chama líder do Báltico. Esse navio pertenceria a uma empresa que é alvo de sanções da União Europeia. O navio seguia para São Petersburgo com uma carga de carros, de automóveis, e, segundo as autoridades francesas, ele é fortemente suspeito de estar ligado a interesses russos visados pelas sanções. Palavras aí da Reuters. Vários países estão fechando espaço aéreo para empresas aéreas russas. A Polônia, a Bulgária, a República Tcheca já confirmaram o fechamento do espaço aéreo. Outros países parece que estão aí em vias de fechar esse espaço aéreo também para empresas aéreas russas. Ontem, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, participou de teleconferências sobre a Ucrânia com colegas estrangeiros, com outros ministros estrangeiros, incluindo a ministra britânica de Relações Exteriores, Liz Truss, e o chefe da Diplomacia Europeia, José Borrell. O chanceler chinês pediu a eles que as exigências de segurança da Rússia fossem levadas em consideração em relação à questão de expansão da OTAN, e ele disse que o quadro atual não é do agrado de Pequim, mas que a China, historicamente, se posiciona contra ações do Conselho de Segurança da ONU que promovam sanções. Hoje, o porta-voz Pescov disse que a Rússia é capaz de tomar medidas para mitigar as sanções. Segundo ele, estão sendo tomadas medidas imediatas para mitigar os danos das sanções e garantir o funcionamento desimpedido de todos os setores econômicos em que a Rússia atua. Ele enfatizou que a Rússia tem todas as possibilidades e potencial para fazer isso e que essas capacidades foram criadas antecipadamente, prevendo essas situações. O Dmitry Medvedev disse que a Rússia pode vir a nacionalizar a propriedade de cidadãos dos Estados Unidos e da União Europeia em resposta às sanções contra a Rússia. Ele disse que a Rússia está sendo ameaçada com a apreensão de ativos de cidadãos e empresas russas do exterior e que isso tem que ser respondido de forma simétrica. De acordo com ele, a Rússia tem muita experiência com isso e tem, inclusive, uma leidura sobre essa questão. O presidente turco, o Recep Tayyip Erdogan, está pedindo uma resposta decisiva da OTAN contra a Rússia. No entanto, a Turquia continua cautelosa em aplicar sanções contra a Rússia. A Turquia, na verdade, está se equilibrando em uma corda-bamba de relações exteriores. A Turquia é parte da OTAN, é membro da OTAN, tem diferenças com a Rússia por um lado, mas tem uma série de questões de interesses comuns com a Rússia também e algumas dependências. A Ucrânia pediu para a Turquia que ela negue o acesso dos navios russos ao Mar Negro através do estreito da Turquia. Eu ainda não sei se a Turquia vai atender esse pedido. Autoridades turcas, pelo que eu vi, responderam, eu vi isso no ISW, responderam dizendo que Ankara está preparada para atender a todos os cenários e que continuará defendendo a integridade territorial da Ucrânia. Mas ela tem que respeitar a convenção de Montreux que regula o uso do estreito. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, o Cavuzogo, disse que a cláusula de guerra da convenção de Montreux permite que os estados do litoral do Mar Negro devolvam navios às suas bases, permitindo que os navios russos entrem no Mar Negro, independentemente de qualquer coisa. A convenção também regula a tonelagem e o tempo de permanência de navios de países que não pertencem ao litoral do Mar Negro. Essa cláusula limitaria uma eventual implantação da OTAN na região do Mar Negro. Bom, eu acho triste e preocupante que essa situação, mas eu penso que isso tudo poderia ter sido evitado. Fazendo um retrospecto, um retrospecto histórico, a OTAN foi criada para conter a União Soviética. Quando a União Soviética caiu, na minha opinião, os Estados Unidos e a Europa deveriam ter incluído a Rússia numa discussão de redefinição do modelo de segurança europeu. A maior reclamação, a maior queixa do Putin é que o Ocidente não respeita as preocupações de segurança da Rússia. É interessante lembrar que no início dos mandatos do Putin, mais de uma vez ele fez menção à Rússia ingressar na OTAN, mas ele foi ignorado nisso, não levaram a sério o pedido dele. A impressão que eu tenho é que como a Rússia estava capenga na época e a Europa e os Estados Unidos estavam fortes, houve uma certa sensação de vingança e a Rússia representava a União Soviética. Na minha visão, o Ocidente acabou fazendo pouco caso das reclamações dos russos e foi expandindo a OTAN. Mas a Rússia se reergueu, se reforçou, se aproximou de uma até então inesperada China como potência. Hoje, a China é tida como o grande inimigo do Ocidente. Se os Estados Unidos e a Europa tivessem se aproximado da Rússia em termos de segurança e defesa, talvez hoje a Rússia fosse um aliado do Ocidente na contenção da China. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. A Rússia cada vez mais se aproxima da China e os dois juntos formam um poderio formidável. Isso nem é ideia minha, nem é um pensamento que eu tirei de mim mesmo. Houve quem alertasse quanto a isso há quase 30 anos atrás, que a expansão da OTAN seria um erro. O George Keenan, que era um diplomata americano ferrenho, defensor de uma doutrina de contenção da União Soviética, ele alertava para isso. Um artigo dele em 1997 chamado Faithful Error, que seria em português um erro fatal, foi profético. Outro diplomata americano, Jack Matlock, que foi o último embaixador americano na União Soviética, também fez alertas nessa linha. A expansão da OTAN para a leste iria representar problemas no futuro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para o artigo do Keenan no New York Times e para um artigo mais recente do Matlock, que foi publicado no Velho General. Eu apoio a invasão da Ucrânia pela Rússia? É claro que não. Eu normalmente também não sou favorável especular com a história, se isso, se aquilo. Mas nesse caso eu estou abrindo uma exceção, porque o Keenan e o Matlock foram proféticos. Enfim, se você leu o artigo do Keenan, parece que ele estava descrevendo em 1997 o que está acontecendo hoje. Se esses alertas não tivessem sido ignorados, talvez as coisas estivessem bem diferentes hoje. Mas foram, enfim, e hoje a gente está assistindo o resultado. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitta Briand, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzales. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.